Hoje, quinta-feira, 24 de agosto, a Lua entra na fase crescente, a 1 grau de Sagitário, e percorre essa fase até a chegada da Lua cheia, no dia 30 de agosto. A Lua crescente sempre ajuda a maré a encher. É ideal para dar um reforço no que vem andando assim, meio murcho, meio largado, meio desanimado, meio vazio. Sabe aquela coisa vazia, cinema vazia, loja vazia, que tristeza. Isso a Lua crescente dá uma enchida na bola. Tem algo que revigora dentro de nós na Lua crescente. Aproveite essa passagem da Lua crescente para agendar eventos que precisem atrair um público maior, ou para estratégia de divulgação e promoções para atrair um público maior, para aumentar a clientela ou trazê-la de volta se a clientela andou fugindo, escasseando, escapando. A Lua crescente tem exatamente essa finalidade. Agora, o importante é o seguinte. Certifique-se, não é assim à toa, não. Certifique-se de que você está colocando toda a sua energia, atenção, no que você queira que dê uma bela colheita e que emplaque um gol na Lua cheia. Priorize, portanto, o que tenha mais chance de cruzar a linha de chegada. Se já estiver mais perto, assim, do jogo armado para fazer gol, é principalmente ali que você põe o seu gás. A Lua crescente estará no síndrome sagitário, o que contribui muito para avançar, crescer e ultrapassar limites tímidos. Portanto, estabeleça a meta que você quer bater. Tem muita chance de alcançá-la. Pode, inclusive, jogar a meta para o alto, para cima. Tchau, tchau.